Eu nem me vejo a quem tem tão linda ceifando carros para ilhas e montes Eu só me levo a quem bebe tão linda ceifando água de todas as fontes É bonito ver no campo tão linda ceifando Trigueirinha alentejana Numa mão levas a foice tão linda ceifando Noutra canudor de cana Com seu trajo a camponesa tão linda ceifando Sempre de chapéu ao lado Cantando lindas cantigas tão linda ceifando As pigas do pão sagrado Com seu trajo a camponesa tão linda ceifando Com seu trajo a camponesa tão linda ceifando Com seu trajo a camponesa tão linda ceifando